Música Foi a quinta e última feira do Prémio do Conselho de Montalagre. Coube à freguesia de Ferral organizar mais uma vez este certame com uma tradição de décadas, onde gente e gado marcam presença vindos de toda a região. A forte presença minhota que se faz sempre sentir tem cada vez mais a concorrência do gado do Conselho de Montalagre, onde tem vindo a arrecadar muitos dos prémios em disputa. O aumento da participação de criadores do Conselho tem sido uma realidade nestes últimos anos e é com enorme satisfação que Aníbal Ferreira, presidente da freguesia de Ferral, vê esta tendência a acontecer. O 64º, portanto, muito historial, um concurso muito concorrido. Estamos muito contentes pela adesão que os criadores tiveram. Portanto, um concurso espetacular, cheio de belos exemplares, o que nos orgulha muito. O facto do Conselho de Montalagre estarem muitos produtores também nos dá muito alento para continuarmos com este projeto que tem vindo a ser continuado, não é? Pelas sucessivas juntas que têm passado por cá. Portanto, muito satisfeitos pela participação magnífica dos criadores. A grande novidade desta edição foi a benção dos animais participantes, uma iniciativa desta gestão que, segundo o presidente, tem toda a legitimidade de dar continuidade a esta iniciativa. A benção do gado aqui no concurso pecário de Ferral não era muito usual. Foi introduzida por este executivo, o qual eu lidero, não é? Porque a nossa vertente religiosa, das nossas gentes, acho que dá um carisma especial a este tipo de situações. E a benção do gado faz parte da nossa cultura e das nossas tradições religiosas. Portanto, eu penso que se deverá continuar com este ato soleno. Para o veterinário municipal é com alívio que vê este ciclo de cinco edições de feiras do prémio finalizadas no Conselho de Montalagre. Graças a Deus que isso acontece, porque cinco concursos no mesmo Conselho, pronto, já chega. Mas ainda bem que acabaram desta maneira, porque foi um concurso muito lindo, muito participado. Tive, como exemplo, 14 bovinos adultos, vacas, inscritas neste concurso, coisa que nunca tinha havido. Tivemos, por exemplo, 13 vitelas de leite também inscritas, coisa que nunca tinha acontecido. E de se alientarem. Um promenor muito importante é que todos aqueles concorrentes que vieram do Minho preferem o nosso concurso em detrimento do outro concurso que se faz hoje também na zona de Guimarães. E há também um fator muito importante e que eu queria salientar. O Conselho de Montalagre ficava sempre nos últimos lugares com os seus animais neste concurso, neste e nos restantes. E atualmente o Conselho de Montalagre começou a impor-se em Vitelos Mamotos recebeu os três primeiros prémios e em boys adultos, digamos, já depois do segundo desfecho, os chamados touros, recebeu também os três primeiros prémios. É de dar, deve-se dar os parabéns a todos os proprietários. Está a surgir um certo orgulho barrosão, que já tiveram, que perderam durante muito tempo e que agora volta novamente a surgir. Alguns prometeram-me, porque foram por mim indagados, porque é que não faziam com os restantes animais, eles prometeram-me que estão a começar a investir nas vacas. Como aqui é um dos berços, o considerado por muitos historiadores, o berço da raça barrosã, seria bom que ela voltasse às suas origens. Mais uma vez, dou os parabéns à Junta de Freguesia de Ferrali, que organizou este lindo e simples concurso. Dizem eles que é o mais antigo do país, os da Venda Nova dizem o mesmo, simplesmente não sei onde é que estão as provas documentais que o possam provar. Muitos que aqui vieram falam com nostalgia, que isto era uma grande feira aqui na zona e a maior parte deles vem recordá-la ainda. Para os visitantes, é com muita satisfação e alguma nostalgia a maneira como vêem estes concursos de beleza desta raça ímpar de gado barrosão, mas também apelidada de raça portuguesa. A Feira do Prémio é uma feira bonita, é uma tradição em que os agricultores expõem os seus animais e também as famílias juntam-se e os amigos e há o convívio. Quase todos os anos venho visitar e encontrar os amigos e ver os animais, visitar os animais. Aparecem os animais, o que é que mais gostam de ver? Os animais? A maneira como eles são tratados, a própria higiene dos animais e os agricultores em si. São bons exemplares, bem tratados, muito bonitos. Gostei. É produtor? Não? Já fui? Já fui, mas agora não tenho, só tenho as boilhas. Mas também tratava assim os animais? Chegou a participar? Não, nunca estivei. Nunca tratei disso. O que é que mais gosta de ver? Eu gosto de ver a gente e... E eu gosto demais, quero que produzam bem. São bons este ano? São. Eu gostei de ver aí cá e preparar. Para o Altarca, Orlando Alves faz todo o sentido que os concursos de Ferral e da Venda Nova sejam apenas para produtores do Conselho de Montalagre, referindo à nossa reportagem, que está na iminência de fazer uma proposta para que isso se torne uma realidade. E eu estou exatamente por fazer essa proposta aos senhores presentes de Junta, de Ferral e da Venda Nova, porque entendo que faz todo o sentido criar estímulos concelhios para a produção, ou aumenta a produção do gado da raça barrosa. Obviamente que temos consciência de que a preparação do animal para concurso obedece a determinadas regras, obedece a determinados comportamentos, nomeadamente os animais terão de ser sujeitos a uma alimentação melhor, isso terá porventura custos acrescidos, mas no fundo uma feira de gado, uma feira de gado que continua a ser hoje uma atração muito grande para Barroso. Nós vemos isso em todos os sítios onde há certames, onde há concursos, e até particularmente na feira de Montalegre, onde à volta do gado, e cumprindo uma tradição que já vem de há muitos anos, se nota e se verifica que há ali uma concentração muito grande de povo, particularmente dos imigrantes. Portanto, ainda faz sentido fazer os concursos, eu não sou, digamos, nacionalista ao ponto de considerar que o dinheiro tem que ficar cá todo, não é essa a ideia que me orienta para poder encaminhar este concurso da Venda Nova para o território concelhia, a verdade é que faz todo sentido, porque ainda fica depois Montalegre, e ainda fica depois Salto e Boticas no território Verrosão para abricar gado que vem de fora do concelho. E com esta ideia de privilegiarmos a produção concelhia, naturalmente que estamos também a dar passos para que a produção aumente, porque as pessoas também se orientam por instintos e muitas vezes a habituação das pessoas do território concelhia aos concursos fará com que haja também um picozinho de inveja e eu também vou e oriento as pessoas para a produção, como quem diz, se este faz eu também posso fazer. E é nesse sentido que essa proposta é capaz de ter a aceitação e eu vou fazê-la, na esperança de que efetivamente venha a ser aceito. Na resposta a esta sugestão, José Leite acha prematuro avançar já com a proposta apresentada, uma vez que isso já acontece parcialmente. Quanto ao Presidente da Freguesia de Ferral, acha uma ótima ideia e diz que devia ser posta em prática. O Sr. Presidente tem toda a razão, mas nós já assim o fazemos. Nós fazemos, portanto, há o concurso geral, portanto, em que concorre toda a gente e há um concurso só para as pessoas aqui do Conselho, que também têm um prémio próprio e que têm uma taça própria. Portanto, o concurso está a ser feito dessa maneira, quer dizer, limitar a entrada de outras pessoas de outros lados. Acho correto, sim, quando tivemos de facto um volume, como as coisas estão a crescer nos últimos anos, esperamos que daqui nos próximos 3, 4 anos as coisas mudem e então, seja só uma realidade, fazemos os concursos só para as pessoas de Montalegre e assim também as pessoas de Montalegre ofereirem mais algum dinheiro, portanto, para fazer face às grandes despesas que é preciso para ter estes animais que, como sabe, são animais que são tratados como animais de luxo. Eu acho muito bem e há bons indícios para que essa ideia se possa concretizar porque a adesão das pessoas mostra isso, mostra que há um crescente, que há um interesse crescente dos produtores, jovens produtores, o que também nos satisfaz muito. Portanto, há todas as condições para que possamos fazer um concurso a nível interno, a nível concelhio e que fará todo o sentido e, de certa forma, também servirá para estimular mais as nossas gentes porque, no fundo, é um reconhecimento a esta participação que voltou a ser massiva. Houve uma altura em que os produtores do Conselho andaram um bocadinho afastados deste tipo de eventos, mas, felizmente, a situação reverteu-se, muito graças ao nosso trabalho. No nosso caso e no nosso concurso, nós fazemos um esforço financeiro acrescido porque fazemos uma classificação paralela, ou seja, os animais concorrem numa classificação que é chamada a classificação geral e, depois, numa classificação interna entre si, a que nós chamamos conselhia, o que reforça também essa ideia de que nós lhe damos muito valor e que eles que devem continuar a aparecer neste tipo de concursos. O que irei nas vacas, teria o século na geral e o segundo do Conselho. Os ruílios teria o século na geral e o primeiro do Conselho. E na mamota, tirei aqui o tábua para o geral. E aqui o quarto do Conselho. Já é costume participar aqui no geral? Já, já, já. Participo quase todos os anos aqui. O que é que lhe parecia este ano? Este ano tinha muitos animais e bonitos. E o tempo vai continuar? Vou continuar, vou continuar. Gosto muito desta terra, gosto de venho cá. Trabalhei aqui muitos anos e tenho aqui muita gente conhecida e amiga. Levo dois primeiros. Os animais é que trouxe? Trouxe dois animais. Trouxe um touro, o segundo desfecho e uma mamota. Os concursos, houve sítios que não aqui foram mais ou menos. No touro também merecia ficar no primeiro, mas não havia classe para ele. Faltava aqui o prémio do segundo desfecho. Para touras e touros. Agora o resto acho que foi normal. Apesar de algumas vezes não ter sido hoje, foi. Eu também merecia. E é para continuar a participar? Sim. Mais uns tempos, de momento. Já que lhe topei o gosto, como você disse. O secretário técnico da Raça Barrosan, nomeia os cinco concursos que se realizaram no Conselho Montalagre, de um balanço altamente positivo. E congratula-se com o trabalho que se tem vindo a desenvolver. Um balanço muito, muito, muito positivo. Isto foi fechar mesmo com chave de ouro. Portanto, um concurso muito concorrido, como viu, e principalmente com muita gente cá. Isso é que nos dá para registrar e que nós ficamos muito contentes. Ver aqui gente, principalmente aqui de Montalegre, a concorrer. Isso quer dizer que a Raça Barrosan está bem viva, que tem um grande futuro aqui no Conselho e que os criadores estão a gostar também do trabalho que nós temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos 35 anos. Ferral esteve em festa com o programa cheio de atividades durante todo o dia. Depois da manhã ser preenchida com a Feira do Prémio, a tarde foi animada com os sons do rio, as chegas de bois que puseram ao rubro todos que se deslocaram ao lameiro para ver três chegas de bois. A animação continuou pela tarde com o Cantares ao Desafio e à noite o Real que se estendeu até altas horas da madrugada. Música Olha, tu não seis malhoso que agora vai uma quadra a livrar-te de barroso Tu não digas o contrário Tu não digas o contrário Eu sei que 64º concurso Ai, concurso percuário Escravisto no teu diário Escravisto no teu diário Quem ele é não se pergunta Quem ele é não se pergunta Também uma saudação Para o Presidente da Junta Estão aqui a tanta nota junta Estão aqui a tanta nota junta Para o meu tarde bem passado Para o meu tarde bem passado E vieram lá de cima Ai, viveram aqui, Riana Agora vai cá para baixo Vai começar a dourada Eu já estava preparado Eu já estava preparado A vida para te enfrentar E para puxar por ti Puta festa a fomegar Enquanto a ti o meu barroço A cano está a filmar E para a partir do Pit инструмент Quando a partir voce Mas Em 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 Legenda Adriana Zanotto